Eu estou doente de saudade de você Mas não vou ficar esperando por você Você sabe o meu telefone e não liga porque não quer Você sabe que eu te amo tanto e é por isso que não me dá fé Você sabe que eu te amo tanto e é por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente de saudade de você Mais um selo de qualidade do canal Nostalgia Eu estou sentindo o cheiro do seu perfume Que ficou aqui Isso dói um pouco mais em mim Eu estou ficando cada dia mais apaixonado E você nem liga Parece até que o fone está quebrado Você sabe que eu te amo tanto e é por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente de saudade de você Contato Mega 3 9242 8547 Música 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 Não durmo mais de tanto pensar nela Já não consigo mais viver feliz Estou doente perdendo a coragem Música A minha vida está por um triz Música Posso morrer de um momento pro outro E a saudade acabando comigo Vou caminhando entre a vida e a morte Ela não sabe que corro o perigo Música Música Ah se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Música Ah se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outra hora Música Pra cantar e divertir Música E não sofrer como agora Música Felicidade é coisa passageira Que todos sentem por alguns momentos Música Fica com a gente e depois vai embora Música Deixando só marcas de sofrimento Música E as lembranças das horas felizes Que acompanham por onde estiver Música Ficou gravado no meu pensamento Música A imagem daquela mulher Música Música Ah se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outra hora Música Pra cantar e divertir Música E não sofrer como agora Música Ah se eu pudesse fazer Música Voltar os tempos de outra hora Música Pra cantar e divertir Música E não sofrer como agora Música Foi mais que um sorriso Foi mais que um abraço No momento em que a vi Meu coração perdeu o compasso Música Querendo rever Música Querendo falar Música De tudo que sinto Quando estiver a seu lado Música Me dê uma chance Música Que me faça acreditar Música Que do seu lado Ainda sou capaz de amar Música Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Música Vou deixar que você Sinta o meu sentimento Música É que estou te amando Música Música Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Música Vou deixar que você Sinta o meu sentimento Música É que estou te amando Música 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 Me dê uma chance Que me faça acreditar Música Que do seu lado Ainda sou capaz de amar Música Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Música Música Vou deixar que você Sinta o meu sentimento Música É que estou te amando Música Música Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Música Música Vou deixar que você Sinta o meu sentimento Música É que estou te amando Música 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 Não passo mais naquela rua Depois que eu perdi você A saudade em mim continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Você fez de mim Tudo aquilo que quis Oh em seu amor Me fez tão infeliz Quando amei você 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 Música Não passo mais naquela rua, depois que eu perdi você A saudade em mim continua, mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo, que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo, que só me fez sofrer Você fez de mim, tudo aquilo que quis Oh, em seu amor, me fez tão infeliz Quando amei você, quando amei você Quando amei você Você fez de mim, tudo aquilo que quis Porém seu amor, me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você Mais um selo de plantar, no canal nostálgico Falando de amor Da minha janela Te dei um abraço Beijei sua boca Meu corpo tremeu Naquele momento Viajei num sonho de amor e paixão Fomos feito um pro outro Você é a musa do meu coração O sol da minha vida é você No espelho da água eu te vejo Seu corpo me completa No frio das manhãs Me aquece em teu calor Uma fonte de desejo é você No teus beijos No teus beijos mato a minha sede Quero estar sempre a teu lado Quero ser seu namorado Pra sempre te cobrir de amor Falando de amor Da minha janela Te dei um abraço Beijei sua boca Meu corpo tremeu Naquele momento Viajei num sonho de amor e paixão Fomos feito um pro outro Você é a musa do meu coração O sol da minha vida é você No espelho da água eu te vejo Seu corpo me completa No frio das manhãs Me aquece em teu calor Uma fonte de desejo é você No teus beijos mato a minha sede Quero estar sempre a teu lado Quero ser seu namorado Pra sempre te cobrir de amor Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa Não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo Nos braços de outro Trocando carícias Me deixando louco Beber é o remédio pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais Contato 23 92428547 Hoje decidi minha vida Eu vou sair De mundo afora Vou à procura de um novo amor Só pra mim Porque a mulher que eu mais amava Não foi fiel a mim Ela pensou que se deu bem Quebrou a cara Já me perdeu Confesso Confesso que de hoje em diante Não vai mais me trair Porque hoje mesmo Da sua vida Eu vou sair Estou indo embora Estou indo embora Minha senhora É uma pena Mas vou te deixar Porque foi você Quem quis assim Então aguenta Não pretendo voltar Tem alguém Que não posso ficar Tem outro alguém A me esperar Mais um selo de qualidade Do canal Nostalgia Se você já se arrependeu Agora é tarde Pra eu junto a ti Vou à procura de um novo amor Só pra mim E aquela vida de sofrimento Não quero mais E quando eu a encontrar Tudo vai se transformar Uma nova vida Um novo amor Vou recomeçar Uma nova vida Um novo amor Vou recomeçar Estou indo embora Minha senhora É uma pena Mas vou te deixar Porque foi você Quem quis assim Então aguenta Não pretendo voltar Tenho que ir Aqui não posso ficar Tem outro alguém A me esperar A me esperar Contato 63 92428547 Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier Quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco Estão pra chegar E em câmera lenta Ela tenta A vida ganhar Se olhar inquieto Vacila em qualquer direção O seu corpo empinado O seu corpo empinado Desfila na escuridão Ela é uma estrela Que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Da beira do cais Ela é a mulher maravilha Ela é a mulher maravilha Da beira do cais Fim de mês É a hora e a vez De rever os parentes Ela vai levando nas mãos Milhões em presentes No instante No instante Se torna a mocinha Do interior Num alguém com a pureza De quem nunca teve um amor Num alguém com a pureza De quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta o pai A filha querida Ele quer saber Como é Que está a sua vida Ela diz Que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha Como secretária Da beira do cais 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 Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses A gente se encontra pra falar do passado E do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você As vezes me lembro das coisas Que a gente fazia Nosso amor era grande Só existia um caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Eu fiquei sozinho Que saudade de você Que saudade de você Mas ainda resta esperança De você voltar Pra que isso aconteça Eu vivo perdido Quero que você esqueça Esse tempo perdido Vou mostrar meu sorriso E ver você sorrindo Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Se alguém encontrar com ela Diga que me viu chorando E pede pra ela voltar Que tudo em nossa casa Por ela está chamando Diga que me viu bebendo Fale algo mais Ela se arrepender Que estou vivendo em pleno abandono Entre o cão sem dono Diz que vou morrer Que estou vivendo em pleno abandono Entre o cão sem dono Diz que vou morrer Eu quero essa mulher comigo Meu Deus eu não sei mais o que fazer Estou vivendo desesperado Chorando e bebendo Tentando esquecer Confesso que saí com outras Na hora do beijo O coração não quis Fala pra ela Que é somente ela Que me faz feliz Se alguém encontrar com ela Diga que me viu chorando E pede pra ela voltar Que tudo em nossa casa Por ela está chamando Diga que me viu bebendo Fale algo mais Ela se arrepender Que estou vivendo em pleno abandono Entre o cão sem dono Diz que vou morrer Que estou vivendo em pleno abandono Entre o cão sem dono Diz que vou morrer Eu quero essa mulher comigo Meu Deus eu não sei mais o que fazer Estou vivendo desesperado Chorando e bebendo Tentando esquecer Confesso que saí com outras Na hora do beijo O coração não quis Fala pra ela Que é somente ela Que me faz feliz 9, 2, 4, 2, 8, 5, 4, 7 Novamente você me deixou Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que fazer Sua ausência Maltrata demais Minha vida em tudo O que eu quero apenas da vida É viver com você Mas você se foi Sem nada me dizer Tão esquecido assim Só vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto Meu bem Também pode morrer Mais um centro de igualdade Do canal Nostalgia Novamente você me deixou Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que fazer Sua ausência Maltrata demais Minha vida em tudo O que eu quero apenas da vida É viver com você Mas você se foi Mas você se foi Sem nada me dizer Tão esquecido assim Só vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto Meu bem Também pode morrer Você é meu céu É minha vida Meu peso Minha medida Meu copinho De amor Enquanto eu estou Lhe esperando Minha alma Está queimando Neste fogo Abrazador Às vezes Recordo Com ciúmes Seu jeitinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar O seu corpinho E matar Minha saudade Volta meu bem Meu amor Minha vida Que estou lhe esperando Volta depressa Que o meu coração Já está quase parando Quero te dar Muitos beijos E abraços Sentir teu calor Quero te ver Te abraçar Me conter Morrendo de amor Você é meu céu É minha vida Meu peso Minha medida Meu copinho De amor Enquanto eu estou Lhe esperando Minha alma Está queimando Neste fogo Abrazador Às vezes Recordo Com ciúmes Seu jeitinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar O seu corpinho E matar Minha saudade Volta meu bem Meu amor Minha vida Que estou lhe esperando Volta depressa Que o meu coração Já está quase parando Quero te dar Muitos beijos E abraços Sentir teu calor Quero te ver Te abraçar Me conter Morrendo de amor Volta meu bem Meu amor Minha vida Que estou lhe esperando Volta depressa Que o meu coração Já está quase parando Quero te dar Muitos beijos E abraços Sentir teu calor Quero te ver Te abraçar Me conter Morrendo de amor Contato 63 92428547 92428547 Não pense que eu vou Sentir saudade Não pense que eu vou Me arrepender Eu posso até sentir A sua falta Mas bem longe Bem distante De você Eu posso até sentir A sua falta Mas bem longe Bem distante De você Só Deus sabe O que eu estou Sentindo agora Tristeza Muito amor Ou solidão Nem você E nem ninguém Irá saber Os meus segredos Vou guardar No coração Nem você E nem ninguém Irá saber Os meus segredos Vou guardar No coração Mais um selo Qualidade Do canal Mostrálgico Ao seu lado Sempre eu Fui esquecido O meu amor O meu amor Por você Os meus segredos Vou guardar No coração Mas você Não vai saber Da solidão Os meus segredos Vou guardar No coração Não pense que eu vou Sentir saudade Não pense que eu vou Me arrepender Eu posso até sentir A sua falta Mas bem longe Bem distante De você Eu posso até sentir A sua falta Mas bem longe Bem distante De você Só Deus sabe O que eu estou Sentindo agora Tristeza Tristeza Muito amor Ou solidão Nem você E nem ninguém Irá saber Os meus segredos Vou guardar No coração Nem você E nem ninguém Irá saber Os meus segredos Vou guardar No coração Mais um selo De qualidade Do canal Nostalgico Ao seu lado Sempre eu Fui esquecido O meu amor Por você Foi tão ferido Mas você Não vai saber Da solidão Os meus segredos Vou guardar No coração Mas você Não vai saber Da solidão Os meus segredos Vou guardar No coração Mas você Não vai saber Da solidão Os meus segredos Vou guardar No coração Não vai saber Não vai saber Não vai saber Não vai saber Amanhece a solidão é fera E eu sozinho nesta longa espera Neste quarto negro de saudades Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Nestas velhas cartas tão risonhas Desbordaram todas com o pranto Que chorei Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nesta ansia de te encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo amor que eu tenho pra te dar Música Música Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nesta ansia de te encontrar Música 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 Eu não sei ficar distante de você Não dá pra viver Não dá pra viver sozinho E pra sempre E pra sempre com você E pra sempre com você Eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente E pra sempre com você Eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente Música Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Não esqueça Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você entrou na minha vida De um jeitinho tão bonito Que até nasceu Que até nasceu O grande amor Sem fim Jamais quero despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim Música E pra sempre com você E pra sempre com você Eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente Música E pra sempre com você Eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente Música Quando a saudade apertar Não esqueça Não esqueça Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Música 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 Música